Oi gente hein, tô eu aqui gente, fiquei meia hora de molho no banho, tô com uma carinha melhor, segunda-feira, conto pra vocês, mas meu marido me ligou, falou, vai no shopping, toma esse código e vai lá buscar um negócio pra você, tô indo eu. Gente, eu não sei porque que ficou sem som uma parte da gravação, tá, eu tô botando minha voz por cima, olha como é que tá cheio gente, é época de final de ano, é Thanksgiving, Natal, tudo junto aí, então fica tudo cheio, aí achar uma vaga ficou um cadinho complicado, mas dei sorte. Aí eu vou entrar pelo shopping por aqui e ele falou pra eu ir na Macy's, que já acha que esse homem tá arranjando gente, esse shopping de gente rica, o que eu tô fazendo aqui gente? Mas essa é uma época ótima pra se comprar, entrando na Macy's aí ó, 75, 60, 50% de desconto, preços ótimos. A moça disse que é pra cá gente, tô perdida. Peraí, calma lá. Ali ó. Online order pick-up, finalmente. Aqui gente, do lado da entrada do segundo andar, se eu tivesse vindo pelo segundo andar, era que pertinho. A filinha aqui. Toda fila tem gudãozinho, né? Aqui não é diferente. Acabei de dar o código, gente, a mulher foi lá pegar. Ai, tô nervosa. O que será que... Gente, a caixa é enorme, a mulher veio trazendo, carregando, parecia que tá pegando elefante. Olha o tamanho da bruta. Gente, o troço é tão grande e pesado, que eu vou ter que encontrar com um rapaz lá no estacionamento, e eles vão entregar e botar no meu carro. Eu sou ali ninja. Caraca. Deixa eu lembrar por onde eu entrei, por onde eu saí, que eu tenho que sair, né gente? Lá no último lá. Aí, me acompanha. Resolvi, gente, entrar lá e ver, que eu não vou ficar esperando, né? Vou ver o que que eu consigo lá, se eu bater na porta, eu vou entrar mesmo, pra ter mais informação, né? Entrei. Entrei. Entrei, né? Alright, thank you. Negócio, eu espero aqui dentro, porque tá free, fia. E aqui é só da Macy, está vendo? É só dela aqui. Tanto pra você comprar ou pegar online. Essa aqui é a área, eu não posso entrar mais em lugar nenhum. Ali não pode? Aqui também não pode. Gente, é muito grande. Ih, tá ventando. E assim estou. Vou a brincar. Gente, já estou em casa, tomei meu banho, já botei já meu pijama. Três horas da tarde, eu já de pijama, gente. Sou assim mesmo. Sempre gostei de ficar de pijama. Assim, não o dia inteiro, com o pijama. Mas é chegar em casa, tomar banho e botar pijama, entendeu? Sou assim. Agora o marido ligou, falou que tá chegando. São quatro. Quatro alguma coisa? Quatro e vinte. Tá chegando. Então, gente, tá ventando muito. Aí tem a possibilidade de levar um pouquinho, sabe? Vamos esperar ele aqui, do lado de dentro. Do lado de fora. Tá ventando muito. Muito, muito, muito. E aqui, gente, eu, por ser brasileira, eu acho que eu sinto frio demais. Mas eu gosto. Mas os americanos acham que não sentem frio, não, gente. O menino tá lá jogando. Jogando basquete. Vou mostrar pra vocês. Tem tempo ruim, não, gente. Tem tempo ruim pra ele, não. Ó, tá se divertindo. Bom, tá se mexendo. Mas também não tá se exercendo muito. Ih, agora sim. Criança, né? Já não sente frio. Ô, Ditakuja. Entra na tua casa. Na minha casa, não. Na tua. Vai. Entra na sua aqui, ó. Olha que bonitinha. Já dobrei, ó. Ó. Já dobrei o seu. Botei a casinha ali pra não fazer vento. Vixe. É porque minha cunhada, gente, bota ela pra dentro. Aí ela quer entrar. Só comigo não. Porque... Fia, a gente não tem tanta intimidade, né? Tenho carinho por você, mas intimidade não rola. Entendeu? Peraí, tu também não chega tão perto, Fia. Não se enrosca em quem? Não. Ela vai, vai. Vixe. Sentiu, gente, o poder do vento, ó. Ventão. Vamos esperar o maritinho. Eeeey. What's up? Here he is. Want to open? Yeah. See the size? Hello, hello. That's big, right? Yeah. I couldn't carry that. We're not gonna use you. Open the basement, put it right down there. I'm gonna open. Well, yeah, let's put there. I'll put open for you. Yeah, okay. Vou colocar aqui. Não vai ter como a gente usar agora. Hello? Yeah. Ai, minha cabeça. Porque eu não tenho lugar na cozinha, né? Ele vai colocar aqui embaixo. Ai. Vai ter que esperar ele de novo. Porque ele vai parar o carro, certo? Mas eu vou abrir agora, porque eu quero ver. Here we go. I think it's the pressure cook. Whoa. Oh my God. It's... Wow. Pressure cook. Cook? Okay. Come on. I got it. Nice. I've been good. Well, we can't remove from here, right? Box in half if we move. Let me see if I can just... Maybe it's gonna be... Okay, gente. Wait. What are we going to do? If I can flip it over. Why don't you just open here? I just want to see it. Keep it out of this box. Why? We're going to leave it out of the box? Yeah. Just open here, I want to see it. Because we don't know if I'm going to do it. People! Ai, Fuji! You are the best. Different colors? Gray and black. No, they also have red and blue. Oh, they have red and blue. No, no, it's a different one. Pressure lid. Oh, you can get a different... Ah, now. Thank you. No. Add a pressure lid. I read gray. Eu li gray. Então. Panela de pressão. Crispy. Vem que se estranhe tudo. Thank you. No problem. Thank you, thank you. Olha que linda. Que tudo. Gente, meu sonho era que é uma panela de pressão elétrica. E essa aqui, ela aí... Eu vi na televisão e tinha comentado com ele. Ela ainda faz crispy. Sabe? Você tira direto do congelador. E faz tipo nuggets, essas coisas assim. Claro que você vai fazer um prato mais saudável. Mas é para explicar para vocês. Ok. Ok. Nossa. Olha o tamanho da minha mão. O tamanho da panela. E o tamanho da panela. O tamanho da panela. It's big. It's big. It's... Oh! Take care. Wow! Yeah, baby. Ah, esse aqui não é a corda. É pesadinho. Ai, gente. Eu não vou tirar daqui, não. Sabe por quê? Porque a gente vai levar para o apartamento. Porque a gente vai se mudar. Aí lá eu uso pra vocês Mas é iFood Tcharam Que lindo Ai Ai que lindo Cabe o frango inteiro You can put the chicken But not the turkey Acho que o peru, gente, é grande demais pra entrar ali Ai que delícia Que felicidade Ele me deu uma alegria nesses dias Ai que eu tô precisando, gente Obrigada Como você disse? Eu disse obrigada E você disse? Oh meu Deus Eu disse obrigada E você disse? Obrigado, claro Depois que obrigada Vem Em português Eu disse obrigada E você? É o mesmo em espanhol É o mesmo em espanhol De nada De nada Oh, meu Deus Ok, gente É sempre um desafio De ensinar em português Então, diga o nome da b**** Eat the clachiar Oh, yes Yes Essa palavra ele não esquece Então, gente Foi esse o vídeo de agora Gente, deixa eu te despedir aqui Não sei o que ele tá falando Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Bye